Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Editor de Texto. Professor Gabriel Leal aqui falando com vocês. E na aula de hoje nós veremos como é que faz para abrir o aplicativo. Pois bem, antes disso, vamos entender o que é um editor de texto. Editor de texto é um programa ou um aplicativo que vai ser usado para você trabalhar com o texto. Mas trabalhar de que maneira? Tanto para a digitação, quanto para a formatação e também para a adição de elementos gráficos. Já trabalhei com alguns editores de texto. Por exemplo, editores gratuitos já trabalhei com o Writer. E aqui nós trabalharemos com o Word, o Microsoft Word. E para isso eu já estou aqui no meu desktop. Primeiro passo, como é que eu faço para abrir o meu editor de texto? É claro que ele tem que estar instalado no seu computador. No meu caso aqui, o Word já está instalado e eu tenho o atalho dele aqui na tela. Para abrir um ícone eu poderia dar dois cliques em cima dele. Esperar aqui um pouquinho. Vai carregar. Abrir o Microsoft Word do jeito mais fácil. Vou fechar aqui e vamos ver outras maneiras que é interessante que a gente conheça. E pode ser que em uma prova de um concurso você precise dessas outras maneiras. Segunda maneira, no botão iniciar eu tenho aqui a lista de aplicativos instalados. Eu vou procurar o nome dele. Posso usar aqui o scroll do mouse para rolar e chegar até o W. Está lá no finalzinho, né? Word. Está aqui, Word. Vou clicar nele e eu também vou ver que ele vai abrir. Certo? Mesma coisa. Terceira maneira. Se o ícone não estivesse aqui na tela, vou iniciar de novo. Eu posso escrever o nome do programa. Word. Vai aparecer aqui para mim. Eu posso clicar em cima dele também e ele vai abrir. Mais uma maneira. Já vi até em prova de concurso. No computador, nós temos o comando executar, que ele pode ser aberto de duas maneiras. Eu posso clicar em iniciar, escrever a palavra executar, vai abrir aqui. Eu posso clicar e ele vai abrir uma caixinha para mim aqui embaixo. Para que serve essa caixinha? Eu posso utilizar o executar para abrir e executar situações no computador. Posso abrir programas, posso abrir arquivos, posso abrir até unidades no meu computador. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu quisesse abrir o meu bloco de notas. Cada ação do computador tem um nome. Vou escrever, por exemplo, Notepad, que é o meu comando do bloco de notas. Vou clicar em OK e notem que o bloco de notas abriu para mim. Vou lá de novo. Vou iniciar, vou escrever executar. Cliquei aqui. Quero abrir o Punt. O comando do Punt é o ms-punt. Quando eu estudei informática, ainda no Windows 98, era tudo assim. Vou pôr comando. Clico em OK. Abriu também. Para abrir ou executar, nós também temos um atalho. Para isso, você vai segurar a tecla Windows e pressionar a letra R. O Windows R abriu aqui o comando executar também, sem que eu precisasse clicar no botão iniciar. Para abrir o Microsoft Word, basta você escrever WinWord. Lembrando que esse comando, independente da versão do Windows que você esteja usando, ela vai funcionar. Desde os Windows mais antigos até o Windows 10, que é a versão que nós estamos utilizando, os comandos são os mesmos. Eu acho isso interessante no computador. E foram criadas novos sistemas, novas situações, mas o jeito antigo de trabalhar continua sendo o mesmo. Escrevi o WinWord, vou clicar em OK e ele vai executar também. Se mais de uma versão do Word estiver instalada no seu computador, a versão mais atual vai abrir para você. Bom, estou aqui na tela inicial do Word. Estou usando a versão do Word 2016. Notem que eu tenho aqui algumas pré-definições. Vocês podem descer na barra de rolagem e se o seu computador estiver conectado à internet, você vai ver diversas pré-definições aqui que você já pode usar como modelo. Olha o modelo aqui de certificado de funcionário do mês. Vou dar um clique. Ele vai perguntar se eu quero criar. Eu vou clicar em criar. Estou errado aqui, não está conectado à internet. Vou ver algum outro modelo. É, acho que eu estou desconectado à internet. Desculpa aí, galerinha. Vou ver o que aconteceu com a internet aqui. Pois bem. Mas se eu vou começar aqui, eu tenho um documento em branco. branco. Eu vou dar um clique aqui na opção documento em branco, que essa aqui não precisa de internet. Vou clicar e ele vai abrir a tela inicial do Microsoft Word. Tá bom? E é justamente como a gente vai trabalhar aqui. Todas as vezes que eu precisar abrir um documento para começar do zero, é essa tela que a gente vai utilizar. Tá bom? Na próxima aula, nós já vamos começar a ver as funcionalidades, ver os botões e alguns recursos do Word. Essa aula era só para abrir o programa mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. E nos vemos na próxima aula.